E eu pergunto aos colegas inscritos na Comissão de Exercício Profissional se houve algum acordo, algum dos colegas da Comissão de Exercício Profissional se interessa em trabalhar na CPFI? Não? Então vamos lá. Então vamos lá. Então temos que fazer uma votação primeiro para decidir a composição da Comissão de Exercício Profissional. Tem uma, como é que se diz, um quadro preparado pelo pessoal de apoio. Exercício Profissional. Está ali. Então, cada colega tem um número à frente. O Claudemir está com o número 1, Tostes 2, Hugo 3, Janot 4, Ricardo 5, Luiz 6. Então, vamos fazer uma demonstração. No caso, tem que digitar no aparelhinho, digitar em sequência cinco números, não é isso? Cinco números e depois... Ok. Está certo? Então, por exemplo, se quiser votar 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 3, 4, 5, 6, ok. 1, 2, 5, 6, 3, ok. Então, faz uma sequência, mas tem que ser de cinco números. Tem que ser de cinco números e ok. Porque, senão, a máquina não aceita. Cinco números, ok. Deu para entender? Podemos fazer? Então, está ali na tela os números dos colegas. Então, basta digitar. Como foi combinado antes, se por acaso houver algum empate para a última vaga, aí votaremos de novo só entre os dois. Então, podemos entrar em regime de votação, está tudo bem entendido? Então, vamos lá. Em regime de votação, por favor, digitem aí a composição. Cinco números e ok. Os cinco números preferidos e ok. Precisa retornar, zerar ou dá para consertar? Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Amazonas e Pará. Amazonas e Pará. Concluída a votação. Opa, Amazonas, falta um. Calma, por favor. Não concluímos a votação ainda. Vamos ver. Amazonas. Concluímos a votação ainda. Vamos lá. Vamos lá. Concluiu o Amazonas? Não. Pronto. Cássia, você quer rever seu voto? Por favor, dá uma... Não? Está ok? Então, concluída a votação. Então, vamos lá. A colega Janot ficou com menos votos, com 13 votos. É isso. Então, a comissão fica constituída pelos colegas Claudemir, Tostes, Hugo, Ricardo e Luiz Ildebrando. A colega Janot, concorda em ficar na comissão de finanças com o colega Anderson? Então, assim... Vamos lá? Então, ficam assim compostas as comissões. Vamos, então, votar as duas comissões. Bom, já estão votadas, não precisa mais. Vamos suspender, então, agora alguns minutos, para que as comissões se reúnam. Não, já está, já está certo. Ah, a CPFI, perdão, perdão. Perdão, a CPFI, porque a CEP já está, já foi votada, agora a CPFI. Então, os que estiverem de acordo votarão sim. Os que não estiverem, dois não, três abstenções. Em regime de votação? Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, instituições de ensino. Concluído? Concluído? Já, já deu. Concluída a votação? 27 votos sim, então, concluída aí a comissão de finanças também. Então, colega Ricardo? Eu queria só agradecer à CPFI, por ter me acolhido nesse um ano. E aos funcionários todos que foram super atenciosos. Isabela, Leonardo, Renato, Filomena. E aos colegas conselheiros, Manuel, Laís, Anderson e Heitor. Tiveram bastante paciência comigo, que desde a primeira reunião da comissão, quando eu me vi frente a uma tela com uma planilha gigantesca que a Filomena havia colocado, tão grande que não cabia nem na tela, tinha que ficar movendo um lado para o outro, eu pensei comigo que eu não ia conseguir dar o meu melhor junto àquela comissão. Eu me senti um pouco frustrado nesse ano de não conseguir trazer a minha experiência profissional para dentro do conselho. Por isso que eu tomei a decisão de sair da comissão para que ela pudesse contar com a participação de um conselheiro que colaborasse mais do que eu havia modestamente colaborado. Eu me identifiquei muito mais com as ações que a CEP se propõe a fazer e vem realizando. Só tenho a lamentar a forma como isso aconteceu, de eu ter que vir da maneira como eu entrei na comissão com a saída do colega Janot, uma pessoa que eu admiro bastante. Comentei até que talvez fosse o caso de terem seis membros na comissão, pela demanda que ela tem, mas, lamentavelmente, também não é possível. Enfim, agradeço os votos que recebi e vou tentar honrá-los da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Então, suspendemos agora para que as comissões se encontrem, para ver se já há acordo para a coordenação titular e adjunta de cada comissão. E podemos retomar em 15 minutos, está bem? 15 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.